Agora começaremos com a nossa aula de Humanidades e Filosofia, dando continuidade ao conteúdo sobre a organização da nossa sociedade. Então, peguem a apostila e vamos começar? Então, aí na página 31, as diferentes instituições sociais da nossa sociedade. Vamos acompanhar aí a história em quadrinhos. Você sabia que antes de qualquer coisa, a família é o primeiro grupo social ao qual pertencemos? Ela é a primeira instituição social que se estabelece para todo ser humano. Nós aprendemos as primeiras regras da nossa sociedade, a língua que nos comunicamos, os hábitos alimentares da nossa cultura, a forma com que devemos tratar as outras pessoas, entre muitas outras coisas. É nesse grupo social que começa o primeiro processo de socialização dos seres humanos em diferentes sociedades e culturas, denominado de socialização primária. Não só para nós, Gilbertinho, mas para toda a sociedade, por meio da família, nós temos o primeiro contato com o mundo social e, sem ela, não conseguiríamos sobreviver no mundo. Que legal, Filipinho! A família é importante para nós em todos os aspectos. Estava conversando com a minha avó esses dias e ela disse que as famílias de hoje são muito diferentes das famílias da época dela. Você sabia disso? Ela disse que hoje os modelos de família são menores em relação à época que ela era criança como nós. Na época dela, as famílias numerosas que eram comuns, ou seja, com muitos irmãos, primos e tios. É mesmo? Como assim? Que legal, Gilbertinho! Você viu só, até as famílias mudam com o tempo e com as mudanças na sociedade. Sim, ela disse ainda que dependendo da cultura e da sociedade, o formato da família é bem diferente do nosso. Vamos ver os diferentes formatos da estrutura familiar? Então, agora, na página 32, os diferentes formatos da estrutura familiar de hoje. Minhas ideias, nossas ideias. Viu só quantos modelos de famílias existem? Para além dos laços sanguíneos e de parentesco, o mais importante dentro da família são as relações afetivas e o amor que cultivamos uns com os outros. Página 33, inteorizando. Vimos que a família é o primeiro espaço de socialização dos seres humanos e que esse momento é denominado socialização primária. No entanto, ao longo da vida, os seres humanos perpassam diferentes grupos sociais, construindo uma infinidade de relações sociais que também contribuem com o seu processo de socialização, isto é, para que os indivíduos se integrem em sua sociedade. Um dos espaços em que isso acontece é nas instituições de ensino, por exemplo, é nas escolas. Esses espaços também se configuram como núcleos de socialização dos seres humanos, denominados socialização secundária. Vamos entender melhor como isso acontece? A socialização secundária é quando os seres humanos entram em contato com um número maior de pessoas, isto é, é um momento em que não nos relacionamos mais apenas com a nossa família, mas também fazemos amigos em nossa vizinhança, na escola, na religião e em uma série de outros lugares. Nesse momento, nós começamos a assimilar outras regras sociais. Adquirimos novos conhecimentos, estabelecemos novas relações entre outros elementos que nos integram no meio social. Tanto a socialização primária como a socialização secundária contribuem para que nós sejamos incluídos na sociedade em que vivemos, além de auxiliar na construção da nossa identidade, ou seja, quem nós somos, do que nós gostamos, os valores que compartilhamos, entre outros. A seguir, escreva, desenhe ou recorte e cole os elementos com que você se identifica e que compõem a sua identidade. Página 34 em Dialogando. Vimos até aqui que o processo de socialização é fundamental para a nossa integração em sociedade e para que nós formemos a nossa identidade. Nesse processo de integração social, aprendemos a viver e a nos portarmos no mundo, como iremos nos alimentar, a linguagem que utilizaremos para nos comunicarmos, as regras sociais, as regras sociais, entre muitos outros aspectos que nos ajudam a viver em harmonia com os outros seres humanos. Pensando nisso, escreva a seguir quais são as regras sociais existentes em cada um desses espaços em que você vive. Em casa, quais são as regras da sua casa? Na escola, quais são as regras da nossa escola? E com os amigos, quais são as regras? As leis, regulamentos e os costumes. Como vimos, ao vivermos em sociedade, nós temos que respeitar algumas regras sociais, sendo que esses deveres são necessários para que possamos viver em harmonia. No entanto, a vida em sociedade também assegura direitos para todos os indivíduos, os indivíduos como direito à saúde, a educação, a liberdade de expressão, entre outros. Os direitos e deveres do povo são estabelecidos pelas leis, que são votadas e discutidas pelo poder legislativo. Essas leis estão presentes em nosso cotidiano de diversas maneiras. Você já parou para pensar sobre isso? No trânsito, por exemplo, existem sinais que são usados para organizar a movimentação dos veículos e das pessoas. Quando vemos uma faixa de pedestre, sabemos que aquele é o lugar específico para atravessarmos a rua sem risco, respeitando o sinal. Outro exemplo é visto no lugar onde moramos, seja casa ou apartamento. Quando chegamos em determinado horário, não podemos exceder no barulho, a fim de não incomodar os vizinhos. Página 35, continuando aí. Outra situação é quando estamos em uma fila e devemos aguardar a nossa vez, respeitando a ordem de chegada. Todos esses exemplos materializam as leis e normas que organizam o nosso dia a dia e que contribuem para vivermos em harmonia com os demais. Podemos classificar essas regras, normas, leis e regulamentos como regras explícitas da nossa sociedade. Existem também os costumes que, como estudamos, formam a nossa cultura e também estabelecem a maneira como as pessoas se comportam em sociedade. Por mais que esses costumes não tenham a força de uma lei, que são normas escritas, eles se configuram como uma regra implícita, ou seja, que não são declarados publicamente, mas que, devido ao hábito, são respeitados e seguidos. Um exemplo disso é quando desejamos feliz aniversário para um grande amigo. Por mais que desejar felicitações para alguém querido, não seja uma lei, normas escritas. Nós sabemos que, se não fizermos isso, essa pessoa ficará chateada por termos esquecido dessa data especial. Então, desejar felicitações para alguém querido não é uma lei, mas temos que desejar para que a pessoa, a pessoa, a pessoa que espera essa felicitação, ela não fique chateada. Revise o que aprendeu, questão 7. O que é o que é? Letra A. Organizam os direitos e deveres dos cidadãos. Quem organiza os direitos e deveres dos cidadãos? Letra B. São normas e regras que regulamentam e auxiliam na organização da convivência diária entre as pessoas. Letra C. São alguns comportamentos e ensinamentos transferidos pelas gerações, formando também a cultura do povo. Então, vocês vão procurar aqui nesse caça-palavras, essas palavrinhas aqui. Foco em humanidades. Discutam sobre. Questão 9. Como será que os grupos sociais foram sobrevivendo ao longo do tempo? Houve mudanças significativas que tornaram a vida do homem mais prática? Será que existem aspectos da sociedade que não mudaram muito? Então, vocês terão que dar a opinião de vocês aqui de acordo com essas perguntas. Página 37. Marque a alternativa correta. Questão 10. A imagem mostra representações de seres humanos de outros períodos históricos e de seus. Letra A. Acessórios de alta tecnologia. Aqui, nessa imagem, tem acessórios de alta tecnologia. Letra B. Materiais importados de outros países. Tem materiais importados de outros países. Letra C. Recursos importantes retirados da natureza que facilitavam a sobrevivência. Então, aqui tem recursos importantes retirados da natureza que facilitavam a sobrevivência dos seres humanos. Agora, é, observem bem essas imagens aí, essas duas imagens. Observaram? Na página 38, responda assinalando a única alternativa correta. Questão 11. Essas imagens representam letra A. O homem pré-histórico. Letra B. A sociedade antiga. Letra C. Os recursos tecnológicos primitivos. Letra D. As ferramentas que facilitam a sobrevivência da sociedade moderna. Letra E. A diversidade dos recursos primitivos usados na sociedade moderna. Então, recursos primitivos pode se entender como recursos antigos. Questão 12. Você acredita que houve mudanças significativas desde os recursos do homem pré-histórico até o homem da sociedade moderna? Questão 13. Você se sente beneficiado pelos inúmeros recursos que existem para facilitar sua vida? Questão 14. Descreva de que forma os recursos tecnológicos da sociedade moderna têm facilitado sua sobrevivência. Na letra A, temos aí o celular. O celular tem facilitado a nossa vida como? Então, página 39, letra B, a internet. Letra C, o automóvel. Letra D, o computador. Então, como esses itens têm facilitado a sua sobrevivência? Olha, como esses recursos tecnológicos da sociedade moderna têm facilitado sua sobrevivência. Vocês terão que descrever aí. Página 40. Leia a tirinha com atenção. Adoro ler quadrinhos. Os quadrinhos e as páginas de esportes. E as resenhas de livros. E as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Então, cachorro, morde, instrutor. Então, de acordo com essa tirinha, marque um X nas alternativas que estão corretas. Questão 15. Podemos afirmar que os seres humanos estão agrupados de acordo com. Então, se mandou marcar um X nas alternativas que estão corretas. Então, poderão ser mais de uma alternativa. Então, aqui nós temos os seus interesses em comum, a cultura, as características físicas somente, as condições geográficas. Então, os seres humanos estão agrupados de acordo com o quê? Questão 16. Os meios de comunicação são formas de Então, vocês marcarão as alternativas. Terminamos aqui a nossa aula de Humanidades e Filosofia. Amanhã será feriado e na sexta-feira é recesso. Então, nossas aulas só na segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo para vocês.